A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CO понимаю?」 É Dorinha. Dorinha da onde? Dorinha Kun. Dorinha Kun da onde? É... Tijuco Preto. Santa Catarina. Que veio lá de Chilambo. Ai, caralho. O tamanho do Mogotó. Câmera viado. Voltou, normal. É o Jutsu Regulação. É o Jutsu Regulação. É o Jutsu Regulação. Não é só o nome Roberto Roberto que é Jutsu. Caralho. É assim, eu sou quem, caralho. Hã? Sou Steve Wond. Steve Wond? Você é Steve Tevez. Steve Javai. Eu sou o... Steve Javai. Eu sou o... Está longe. Você está perto. Eu sou o Jutsu Regulação. Não, o Jutsu Regulação já volta, cara. Eu já gostei. Ele disse, quem é você? Sou o Jutsu Regulação, o Jutsu Regulação já volta. Jutsu Regulação. Tem uma maé viado. Eita, porra mano. Como é que é o Jutsu Regulação? Vai escutinho, mano. Tá pegando fogo, meu É o que, mulher? É o que, mulher? Meu irmão, tá da hora, mano O meu irmão chegou, mano O meu irmão chegou assim Eu vou andar na sua picape hoje É o que, mulher? Vai dirigir o meu carro não, você é louco Pô, eu pensei que ele ia bater na mulher, mano Eu já cheguei livre de tudo É o que, mulher? Quantas horas do menino que acabou de cair aqui? Porra, mano, eu tô aqui relaxado Pai de Cristo, tá ligado? Sentado no pozinho de quebrada Aí eu cheguei e falei É o E A pozinho de quebrada Tá ligado, né, mano? Não é só aqui, ó Tá ligado, pozinho de quebrada Aí eu cheguei assim e falei É o E O moleque caiu no chão Olha que porra é essa? Caiu Não aguentou o rio do moleque O moleque nem voltou mais aqui É só quem fala Foi o primeiro da risada Aí eu dei risada Porque eu dei risada do moleque O moleque caiu lá Onde é que tá molhado ali, ó Até agora não secou, mano O moleque se mijou ali O Johnny do moleque Ele tá molhado Ele caiu onde é que tava molhado Ele se mijou lá Pega o cajou, cajou Vai, Beethoven Para o vídeo, filho Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai